Hoje estamos mais uma vez aqui no picape e hoje dessa vez vamos trabalhar o topo e nós temos que encher o tanque de gasolina da picape. Pra quem não viu o último vídeo eu vou estar deixando o link aí no card. Tá bom, é, deixa eu desvirar o volante, vamos dar partida. Agora é só, primeiro eu vou passar no posto de gasolina, muito baixo nível ali, e aí depois que eu vou entregar as coisas. Eu acho que hoje eu vou correr um pouco mais do que o jogo. Esticar as pernas, quer dizer, as rodas da picape. Mas comentem aí, vocês preferem que eu venha esses momentos assim que eu não farei nada que eu tô andando? Vocês preferem que eu acelere o vídeo ou que eu deixe ele rolando assim normal? Leia morreu. Deixa eu ver, não vem ninguém? Tá bom. Opa, picape, coitada. Eu cortei o giro com ela sem querer, ainda bem que o combustível deu pra chegar aqui, porque eu pensei que talvez não daria. Vamos abastecer o carro. Agora que a gente abastece a picape, vamos pro trabalho. Antes, vamos olhar dos dois lados. Dá pra ir. Fazer o seguinte, de vez eu passar do lado de terra, vou passar por aqui que é mais rápido. Opa. Meu Deus. Quase que eu caí ali agora. Será que as coisas estão ali dentro do carro? Virou tudo de cabeça pra baixo, né? Mas tudo bem. Toda hora o meu dedo tá saindo do acelerador. Estranho. Ai, meu Deus. Mas o que que aconteceu aqui? O volante não foi, não? Não. É que o meu volante não virou, não, ué. É do penhasco. E eu cliquei pra ele virar e não foi. Vira. Ah, meu pai. O que que tá acontecendo com esse jogo? Eu vou sair e entrar no modo de direção aqui. Uai, cês viram isso? Eu virei o volante e ele não entrou. A marcha agora tá com dificuldade pra entrar. Dirigibilidade ficou ruim do nada. Aí o volante não quer ir. Ô, marcha, entra. Não, eu vou fazer o seguinte. Eu vou entrar e vou sair do jogo. Vou nem ajeitar a roda aqui, as coisas que eu vou botando. Vai, mas a marcha não quer entrar mais direito, não. Entra, marcha. Ai, gente, mas que burro foi esse? O carro tava andando normal e tudo. Vamos. Eu juro, eu tô clicando pra entrar aqui e ele não vai. Aí, ó. Muita dificuldade entrou. Eu acho que não vai dar nem pra eu fazer as entregas. O carro tá com a dirigibilidade horrível. Esse jeito aqui que ele dá umas que ele não vira. O freio também já, parece que ele já acabou, já. Aí, ó. Eu tô clicando pra ele entrar na primeira. Não vai. Galera, eu acho que eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar aqui a carga. Eu vou colocar no carro. E aí, no próximo episódio, nós tenta fazer esse negócio. Então, desculpe o erro, mas foi esse o vídeo. Eu espero que pelo menos um pouco das coisas que eu fiz aqui, vocês tenham gostado. E aí, no próximo episódio, eu vou pegar aqui. E aí, no próximo episódio. E aí, no próximo episódio.